O PLC 56, de 2007, visa alterar a Lei nº 11.350, que é a de 2006, para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indonização de transporte desses profissionais. Conforme o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, Lei Federal, deverá dispor sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Atendendo a essa determinação, o Poder Executivo editou a medida provisória 297, em 2006, que foi convertida na Lei nº 11.350, alteradas pelas leis 12.994, de 2014 e 13.342, de 2016. Portanto, conclui-se não haver vício de origem da matéria, vez que o assunto não se insere entre os temas de competência de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 61 da Carta Magna. Ademais, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 48, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, que é o caso da presente matéria, inclusive por expressa determinação constitucional. Também não vislumbramos óbices quanto à juridicidade da matéria. No entanto, identificamos problemas de ordem redacional e de técnica legislativa que merecem ser sanados. A técnica legislativa adotada pelo PLC para dar nova redação ou incluir novos parágrafos na norma alterada não atende ao disposto na Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Quanto ao mérito, a matéria é relevante por propor alterações na regulamentação de duas categorias profissionais essenciais para a saúde pública, que são os agentes comunitários e epidemiológicos. Uma das principais inovações do projeto de lei sobre análise é a explicitação das atividades a serem desempenhadas pelos ACS e ACE, para assim atualizá-las à luz das mudanças ocorridas no quadro demográfico e epidemiológico brasileiro nas últimas décadas, quando novos problemas de saúde pública surgiram. Assim, faz-se necessário atualizar o rol de atividades dos agentes de saúde, bem como seu perfil profissional, para fazer frente à nova realidade sanitária. Para o enfrentamento desses problemas e para conferir maior efetividade e atuação dos ACS, o projeto propõe a incorporação de ações que, até o momento, estavam fora do âmbito de atuação desses profissionais. É o caso, por exemplo, da aferição da glicemia capilar e da pressão arterial, que são medidas simples e capazes de ajudar no controle de duas das principais causas de mortalidade da população brasileira, o diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica. Da mesma forma, outras atividades importantes que podem resultar em impacto positivo para a saúde dos indivíduos e das coletividades, como a realização de curativos, podem também ser incorporadas. Propomos a inclusão dessas e de outras atividades em um claro reconhecimento da importância da atuação dos agentes comunitários de saúde. No entanto, essas medidas só podem ser incorporadas se forem acompanhadas da devida qualificação profissional. Nesse aspecto, concordamos com a proposta formulada pelo PLC de que, para a admissão de ACS e de ACE, uma das exigências seja de ter o ensino médio concluído. Outros aprimoramentos da proposição, a nosso ver, merecem ser realizados. Um deles diz respeito à atividade privativa dos ACS, prevista no parágrafo 2º, incluído no artigo 3º da lei. Segundo o novo dispositivo, é considerada atividade privativa do agente comunitário de saúde a realização de visitas domiciliares rotineiras, entre aspas, para a busca ativa de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública, com consequente encampinhamento para a unidade de saúde de referência. Fecha aspas. No entanto, a visitação domiciliar rotineira para a busca ativa de casos não deve ser considerada atividade privativa dos agentes comunitários de saúde, pois faz parte das atribuições de diversos profissionais de saúde, a exemplo daqueles que integram as equipes de saúde da família. Considerar as visitas domiciliares rotineiras como atividades privativas do ACS irá, com certeza, restringir a atenção à saúde prestada a diversas comunidades que hoje são assistidas mediante a visita domiciliar de outros profissionais de saúde que não os ACS. Diversas experiências locais exitosas, conforme informações obtidas junto ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conascens, teriam que ser interrompidas caso o presente projeto de lei seja aprovado nos termos originais em que foi formulado. É o caso, por exemplo, do projeto de odontologia domiciliar desenvolvido no município de Campo Alegre, no interior do estado de Alagoas, em que os profissionais de odontologia realizam visita domiciliar rotineira, casa a casa, para a busca ativa de casos e o encaminhamento para a unidade de saúde daqueles que necessitam de tratamento. É incrível, não é, Marco? Porque a gente nem imagina que isso possa existir. E esse município está de parabéns em Campo Alegre, que êxito. Outra experiência que trazemos para ilustrar o impacto negativo da aprovação de tal dispositivo é a do município de Abaetuba, no interior do Pará, onde há um projeto de centro de testagem anônima itinerante denominado Esse Rio é Minha Rua, pelo qual é ofertada, mediante visita casa a casa, a testagem anônima para HIV, com realização de ações de educação e saúde. O projeto, que não conta com a participação dos agentes de saúde, não poderia acontecer, caso se considere esse tipo de atividade como privativa daqueles profissionais. Ademais, ainda que esse projeto contasse com a atuação dos agentes, a aprovação da medida proposta pelo PLC impediria que outros profissionais de saúde integrassem a equipe de visitação domiciliar itinerante, já que a lei porventura originada do PLC iria vedar essa atuação ao tornar essa atividade privativa dos ACS. Assim, para que o dispositivo não interfira indevidamente na atividade de outros profissionais de saúde, a exemplo de médicos, enfermeiros que podem e devem realizar visitas domiciliares para a busca ativa de casos e para garantir o direito à saúde dos indivíduos e das comunidades, sugerimos a sua alteração. A redação por nós sugerida, ao mesmo tempo em que reconhece e resguarda a essencialidade dessa atividade para os agentes, preserva a atuação das demais categorias profissionais de saúde. Outra discordância que manifestamos em relação aos termos em que o PLC está formulado, diz respeito à flexibilização da exigência de que os ACS morem na área onde atuam, conforme estabelece o parágrafo 4º incluído no artigo 6 da lei. O novo dispositivo permite que o ACS deixe de morar na mesma área onde atua quando a adquirir casa própria em outra localidade. Acreditamos que essa flexibilização poderá anular um dos principais requisitos do modelo de atenção à saúde da família, que é o critério de moradia, isto é, a exigência de que o ACS more na área de sua atuação para que o seu vínculo com a comunidade seja consolidado. Para não promover essa distorção, propomos mudança de redação, de forma a contemplar tanto o legítimo anseio das pessoas por adquirir a casa própria, quanto a necessidade de se manter o vínculo estreito do ACS com a comunidade, garantido pelo requisito de que o agente more na mesma localidade onde ele atua. Outro reparo necessário diz respeito ao teor do artigo 7º, incluído na lei pelo artigo 9º do projeto, que impõe a obrigação de que os entes da federação organizem e ofereçam um curso técnico de agentes de saúde e de agentes epidemiológicos com carga horária mínima de 1.200 horas. Esse dispositivo contém comando de obrigação de fazer dirigido aos demais entes federativos, o que fere a sua autonomia e viola o princípio da separação dos poderes, além de potencialmente representar impacto fiscal importante para Estados, Distrito Federal e Municípios. Muitos entes, nós aqui na audiência pública, a gente teve a possibilidade de ouvir vários dizendo que não teriam condição de propor esse curso assim de imediato. Muitos entes talvez não disponham desses recursos para arcar com esses custos técnicos para formação de profissionais como os que estão sendo determinados. Ademais, tais cursos podem ser ofertados por outras instituições, que não o Poder Público Estadual Municipal. Assim, propomos emenda para retirar a obrigatoriedade imposta aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Por fim, consideramos como meritórias as demais propostas contidas no PLC ou em análise, tais como as determinações sobre os cursos de formação e qualificação dos agentes contratados pelo Poder Público, a atuação integrada de ACS e ACE, a previsão de que as atividades de planejamento de formação sejam contabilizadas dentro de cargo horário da jornada integral de trabalho e previsão de que Defensoria Pública e Ministério Público atuem para garantir o cumprimento da Lei nº 11.350, de 2006, quanto à não terceirização ou contratação temporária dos agentes. Voto. Eu quero dizer que são várias emendas e por que nós fizemos emendas e não substitutivo. Essa opção foi em respeito ao trabalho do deputado Raimundo Gomes de Matos. E principalmente ao relator Valtenir Pereira, que esteve nessa casa, que contribuiu com explicações sobre várias partes do seu projeto, da sua relatoria, que nós não tínhamos entendido na sua dimensão e necessidade frente ao tamanho desse Brasil. Então, depois de muita conversa, meu respeito pelo relator é enorme. Ele levou meses, ele visitou não sei quantos municípios. E nós aqui temos a obrigação de aprimorar o que é feito, uma casa revisora. Mas eu não poderia fazer um substitutivo e tirar o mérito dele.